Duvido nesse mundo ter outra Que pode ficar linda usando qualquer roupa E muito menos outra Que pode igualar o seu beijo na boca Quando tá aqui eu fico em paz Problema no mundo não existiu jamais E antes de dormir sempre quer mais Um negócio é que sabe como é que faz Ela é mulher feita Deus caprichou bem na sua receita Não sobra açúcar e nem falta sal Tem uma beleza que não é normal Ela é mulher feita Deus caprichou bem na sua receita Lá na minha cama é sensacional E faz amor de um jeito que eu passo mal